Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carolina Portela e eu sou autora do livro Ovelha Colorida, que é esse livrinho aqui, que é feito em parceria com o Felipe Tognoli nas ilustrações e com a Mariana Hormins na fotografia. Antes de ler para vocês a história desse livro, eu queria conversar de como ele surgiu. Esse livro foi um desafio, porque ele é o meu primeiro livro, eu na verdade sou atriz e arte educadora, e ele foi inspirado na minha vivência como mulher, como negra, como homossexual, dentro de uma comunidade que quando eu fui descobrindo todas essas coisas, isso foi muita novidade para todo mundo. Então, eu resolvi, junto com esses arte-educadores maravilhosos que vocês vão acompanhar o trabalho já já, escrever uma história que através das cores da personagem principal, a gente vai entendendo o quanto que ela incomoda num contexto onde todo mundo está numa fotografia branca e preto, as cores que ela tem incomodam todo mundo, porque a gente percebe que ela é diferente. E aí, tudo que é diferente incomoda, né? Porque a gente não sabe lidar, porque às vezes a gente nunca teve contato com alguma coisa ou alguém diferente. Então, ele é um livro que tenta, através dessa simbologia das cores, trabalhar com a inclusão, porque a gente entende que o preconceito, ele acontece quando você não entende a opção sexual do outro, você não entende a cor do outro, a raça, a questão da classe social, a questão da intolerância religiosa, a questão da estética, a questão da deficiência física ou intelectual. Então, toda vez que você tem que lidar com alguém que é muito diferente de você, a probabilidade de você causar e sofrer preconceito, ela é enorme. Então, essa personagem, a ideia é que todo mundo consiga se identificar em algum lugar da trajetória dela, ou que você conheça alguém que lembre essa personagem, e ela é um convite para a gente conseguir incluir essa pessoa. Porque quando a gente fala de diversidade, parece que é uma palavra muito bonita e muito legal de ser falada, mas o quanto que a gente, de fato, inclui esse diferente, o quanto que, de fato, a sociedade está pronta para dar espaço para essa diversidade. Então, ele é um livro que é voltado para o público infantil e juvenil, mas ele também é para adultos. E como arte-educadores, a nossa ideia é trabalhar com uma pesquisa de múltipla linguagem, assim, então a gente mistura ilustração, texto com fotografia. As ilustrações, elas foram feitas a partir de fotografias de diferentes lugares e, em cima das fotografias, o Felipe Tognoli desenhou a ovelha e diversos outros animais que estão escondidos nas páginas do livro. Por exemplo, aqui, se você for ver, bem de pertinho, tem alguns animais escondidos. Dito isso, eu vou ler para vocês essa história, que foi lançada em 2019 pela editora Capulana. Ela começa assim, ó. Era uma vez uma ovelha. Diferente de todas as ovelhas, ela era colorida. Acontece que nem todos aprovavam seu jeito de ser. Toda colorida. Lá vai aquela ovelha com as suas manias diferentes, muito chamativas. Sua família a amava muito, mas se preocupava. Filha, você está crescendo e é melhor tomar cuidado com suas posturas, dizia a mamãe ovelha e o papai ovelha. Isso fazia com que a ovelha se sentisse diferente. Afinal, por que não sou igual às outras? Ela se perguntava. Depois de muito pensar, resolvi ir para algum lugar onde pudesse se sentir aceita. procurou. Buscou. Caminhou. Virou à esquerda. Seguiu reto. Virou à direita. Caminhou por todas as direções. Procurou por terra e mar. Às vezes até se perdeu no caminho, mas continuou. Até que um dia, de tanto procurar, descobriu algo inesperado. Encontrou a si mesma e aceitou ser diferente. Colorida voltou e encontrou seus pais que, contagiados por sua descoberta, reconheceram sua alegria. Já não se incomodavam mais com o que os outros pensam. Colorida, agora, contagie o ambiente com suas cores. Repara o quanto é amada e que precisa mesmo é se amar também. Mesmo que com isso não agrade a todos. Nota que no mundo há lugar para todos, todas e todes. E que cada um é importante à sua maneira. Colorida acha seu lugar no mundo. E aí, aqui, a gente tem uma lista de todos os lugares que essas fotografias foram tiradas. Elas foram tiradas do Brasil, no Peru, no Chile, no Senegal, em Londres, em Moçambique, na África do Sul, em vários lugares do mundo por onde essa ovelha percorreu. Aí, aqui, a gente tem uma apresentação da equipe. Eu sou essa primeira pessoa aqui, que sou autora. Eu sou atriz, mediadora literária e arte educadora. Eu gosto muito de jogar futebol. Eu gosto de pôr ketchup nos salgados. Amo pôr ketchup nos salgados. Sou aquela pessoa que pede sete sachezinhos de ketchup por salgado. E eu gosto de criar e inventar coisas. Eu não gosto de mentira. Eu descobri que arte é um estudo a longo prazo. E o meu sonho, pessoal, os adultos vão achar ridículo em algum lugar. Mas meu sonho é ter um Fiat 147. Talvez as crianças não saibam o que é. Mas é um carrinho pequenininho e antigo. Daqueles que anda e faz barulho até. Mas meu sonho é ter um Fiat 147. Felipe Tonhorio é o ilustrador. Sou eu. Palhaço, ilustrador e arte educador. Gosto de fazer piada, de música e de tomar café. Não gosto de justiça e aprendeu que todas as profissões precisam ser humanizadas. E sonha em transmitir através da arte o que aprendeu com a sua avó. Eu sou a Mariana Róis. Eu sou a fotógrafa. Eu sou atriz, musicista, pesquisadora e arte educadora. Eu gosto de máscara, de samba e de toca-flata. Eu não gosto de escolher uma coisa só. Isso é verdade. E eu aprendi que tudo depende do ponto de vista. E o meu sonho é viajar o mundo. Esse é o Rebanho Criativo. Que criou esse projeto, esse livro, pra vocês. E esse é o livro. Esse é o livro da Ovelha Colorida. E foi um prazer contar essa história pra vocês. Obrigada. Essa é a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. E espero nos encontrar na próxima vez. Muito obrigada.